Vila RTB Vila RTB Vila RTB Vila RTB Vila RTB Mais uma vez com você, as notícias da semana e os comentários também. Olho no olho, hein? 2014 tá sendo um ano muito interessante. Você veja bem, gente. Tem gente que estuda pra fazer conta, aprende matemática, hein? Aprende português. Vamos lá na matemática. Qualquer um. Pobre o rico, sabe o que é um? O que é dez? O que é cê, não é não? Agora, dá pra entender e admirar como que um instituto, como Ibope, não sabe somar e fazer conta. Aí não dá, né? Veja bem. Vou dar uns números aqui. Estão vendo aqui, ó. Dilma tem 40%. Aécio tem 20%. Eduardo Campos tem 11%. E os demais candidatos somados. Vou aqui mostrar aqui um outro. Um outro também, né? Somados. Alcâncio sabe quanto? Tá aqui, ó. Vamos apontar. Olha aqui. Tá aqui, ó. Intenções de voto, né? De outros candidatos. Os outros seis candidatos somam três. Agora, veja bem. Se o Everaldo está aqui com três pontos e se tem aqui o Emael com zero, se tem aqui o José Maria do PSTU um, o Levife 10 com zero, esse aqui com zero, esse aqui com zero. Então, somados, não são três. Nós temos exatamente dois na Ibope. Agora, pior do que isso, é que nós verificamos que o Ibope ouviu dois mil e dois eleitores em 140 cidades. É, cara. E o campo? E o meio rural? Não vota, não? Sabe-se que a população urbana no Brasil representa 71%. 29% da população está no campo. Eu duvido que o Ibope for ouvir esse percentual tão grande, 29%. Ou seja, 30% das pessoas não foram ouvidas. Não são avaliadas. Então, senhor Ibope, a sua pesquisa, inclusive, está contrariando a tendência de todos os demais institutos de pesquisa. Por exemplo, a sua própria pesquisa, um mês atrás, estava a dona Dilma, exatamente, com 37%. Olha, um mês atrás. E agora a dona Dilma foi para 40%. Todo mundo nos botecos das ruas, em casa, na escola, no trabalho, no país todo queimando, pegando fogo. como é que a dona Dilma que está descendo a ladeira vai subir a ladeira confrontando-se com os demais institutos, senhor Ibope. O senhor realmente está descendo a ladeira também, sabe de quê? Da matemática. Não aprendeu a fazer conta, senhor Montenegro. Aprendeu a fazer conta? Outra coisa, eu entrei com a medida cautelar no TSE, requerendo que a pesquisa que tinha sido feita entre o dia 15 e 17, foi assustada na sua divulgação no dia 22. Sabe o que aconteceu? O ministro Edmar Moreira, Edmar Gonzaga, perdão, simplesmente me denegou o direito, o sagrado direito dessa divulgação das pesquisas que me prejudicavam. Por quê? Lamentavelmente, diz o ministro que eu estava inferindo, que eu estava supondo. Ora, senhores, o senhor Montenegro, numa entrevista no Estado de São Paulo, na segunda-feira anterior à divulgação, tinha dito que o pastor Everaldo teria três pontos e o Levi Fidel zero. Ou seja, ele se antecipou o resultado. É a mesma coisa que o juiz. Quando o juiz antecipa o que vai dar de sentença, naturalmente que ele será imparcial. Então, senhor Montenegro, o senhor não conseguiu, o senhor conseguiu, sim, dessa vez. Mas tenho certeza que nas próximas o senhor vai aprender a fazer as melhores contas, porque eu vou impedindo de fazer as próximas divulgações, especialmente se eu conseguir provar agora. E vou conseguir, porque já pedi essas cópias das suas pesquisas, tá? Vou pedir exatamente agora onde estão as pesquisas na outra campanha, onde funcionários seus foram presos no Nordeste Brasileiro, porque não tinham colocado nem nome de pessoas que já estavam registradas e concorrendo na eleição de 2012. Não é? E o senhor exatamente agora antecipou-se na divulgação dessas pesquisas, porque o juiz Edmar Gonzaga apenas proferiu o seu despacho depois de meio-dia. E às 8h50, eu tenho provas aqui, cabais, às 8h50, você já tinha autorizado a divulgação dos seus resultados. Pelo que eu entendo, isso é crime. Saber fazer conta é perdoável. Agora, não saber fazer conta é perdoável. Agora, divulgar antecipadamente, essa não dá, seu Montenegro. E bop, pra baixo, descendo a ladeira. Um abraço a todos e até o próximo comentário. 28, é o PRTB. Bye. PRTB, PRTB, 28 para renovar, 28 para a gente mudar, PRTB, PRTB. PRTB, PRTB,